A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Ele é acusado de chefiar um esquema milionário de pagamento de propinas entre 2010 e 2014. A quantia milionária foi apreendida na casa do policial militar Márcio Garcia, em Goiás. Ele também trabalha como motorista de Jaime Rincon, coordenador da campanha de José Ellington, atual governador do estado. Rincon foi preso na manhã desta sexta-feira pela Polícia Federal. Considerado o braço direito do ex-governador Marconi Perillo, ele é apontado como um dos responsáveis por buscar propina para o Tucano, em São Paulo, e levá-la de avião para a Goiânia. A Polícia Federal identificou 21 entregas de dinheiro coordenadas pela Odebrecht, a mando de Marconi Perillo. Um total de 10 milhões e 400 mil reais só em 2014. Os codinomes do ex-governador, segundo as investigações, eram Master, Padeiro, Calado ou Patati. A Polícia Federal só não pediu a prisão de Marconi Perillo porque ele concorre a uma vaga no Senado. E pela lei eleitoral, nenhum candidato pode ser preso 15 dias antes nem dois dias depois das eleições, a não serem flagrante. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária. A defesa do ex-governador afirmou que a operação tem caráter eleitoreiro e demonstra um abuso por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. A de Jaime Rincon afirmou que não há qualquer fato novo que justifique a prisão.